O que é o Sistema Cantareira? 4,5% da capacidade máxima em termos de volume de água armazenada. Esse gráfico aqui mostra o perfil do volume da represa durante o ano, de janeiro a janeiro, e aqui o total acumulado de 0 a 100%. Para os anos de 2009, 10, 11, 12, 13 e finalmente para o 2014, que é essa curva que vemos aqui. O que eu queria mostrar para vocês, eu vou apagar essas curvas e mostrar que, mesmo que tivéssemos passado por um período chuvoso, não seco, como estamos passando em 2014, o problema do Sistema Cantareira ainda assim seria significativo. No caso, esse é o perfil das chuvas de 2013, a gente pode notar que no primeiro semestre, até meados de junho, o volume da represa aumentou em função das chuvas, e depois, com o período das secas, ele tende a cair, porque o consumo se mantém e a entrada de águas se reduz. Então, se com esse perfil de chuvas do ano passado, nós tivéssemos começado como este ano, com a represa a 24% da sua capacidade, nós teríamos apenas adiado a crise que está se aproximando em maio, para dezembro. A mesma ou coisa semelhante aconteceria com o perfil de chuvas como o de 2012, em que no primeiro período dá para notar que há acúmulo de chuvas, depois há um período seco, chuvas novamente no meio do ano, e chegaríamos, então, ao começo de dezembro, com a represa zerada. O que eu quero argumentar é que não é apenas por causa deste período de seca, que estamos passando em 2014, que essa represa está vazia. Ela está vazia por razões outras que já vêm de longo tempo. Aqui é o perfil de 2011, que a gente pode notar que choveu e chegou ao topo do volume, o que significa que parte da água que foi colhida aqui foi liberada pelo rio, então, esse volume aqui, digamos, seria um pouquinho maior do que está mostrado aqui, se tivesse sido possível acumular essa água. Mas, de qualquer maneira, dá uma noção bem clara de que, começando em 20%, mesmo com bastante chuvas, teríamos acabado o ano, iríamos acabar, né, 2014, com cerca de 12% do volume total da represa. 2010 foi um ano também em que houve um período de chuvas na frente do ano, mais para abril e junho, e que, novamente, as represas chegaram ao topo e tiveram que ser liberadas. Houve, inclusive, nesse período, alguns enchentes na região, de Campinas, de Aguariúna, de Pedreira, enfim... E, com certeza, tivemos mais volume de água que não aparece aqui porque essa água foi liberada pelo rio, não foi armazenada. Mas, de qualquer maneira, mais uma vez, a gente pode notar que terminaríamos o ano, digamos, em 20% do volume. Novamente, começando o ano com, em tão baixo nível, estaríamos apenas adiando para o ano que vem a crise que já vem sendo anunciada. O único ano que trouxe, traria, né, um perfil de chuvas positivo, seria um ano como 2009, que é um ano absolutamente atípico, em que houve muita chuva nesse primeiro período, nos primeiros quatro meses, em que a represa saiu de 50%, chegou a praticamente 100%, e chuvas durante todo o ano equivalente ao consumo, tanto que o nível se manteve, e uma estação chuvosa novamente começando cedo, né, em novembro. Isso traria, esse ano atípico, né, traria um resultado certamente melhor, né, do que os anteriores, mas, ainda assim, deixaria a represa em 70%, e, novamente, se passássemos por períodos semelhantes, como os desses anos, que a maioria dos anos, do perfil comum que a região apresenta, de índices pluviométricos, adiaríamos a crise por mais dois, talvez três anos. Isso significa que o sistema está realmente no limite, e precisam ser tomadas outras atitudes, que não sejam simplesmente buscar novas fontes de água, mas trabalhar para que essas nascentes sejam recuperadas, e que o volume, o consumo, seja reduzido pela conscientização dos moradores. Era isso que eu queria mostrar, muito obrigado, mais informações em www.campinasquequeremos.org. Obrigado.